Fala galerinha, tudo beleza com vocês? 100%, eu espero que sim, estamos de volta com Pacific Drive. E galera, no fim do episódio passado a gente parou nos trailers que tem... Ah, não dá pra entrar no mapa por aqui não, interessante isso. Uns trailers que tem mais à frente. Se eu não me engano, são esses trailers aqui, ó. Ou é aqui ou é aqui. E... Assim que eu comecei o jogo de novo aqui, a gente voltou lá no começo da estrada. Então eu acho que o jogo tem tipo uns locais de autosave. Que... Se você não completar e sair da partida, sair da missão, não vai salvar. Então... Eu tive que passar por aqui de novo, pegar os recursos todos aqui. E lá na frente... Aí eu cheguei lá na frente. Chegando lá, eu vi que eu não tinha feito... A missão... O objetivo que eu fiz no fim do episódio passado. Que era chegar nesse gerador aqui, ó... De plasma e... Registrar ele com o nosso binósculo. Que eu achei que o nosso personagem era robô, né? Mas não. Na hora da edição que eu fui entender... Que a gente pega um óculos... Lá dentro da garagem a gente pega um óculos. E é esse óculos que a gente fica escaneando as coisas, ó. Escaneamento completo. É esse óculos que permite a gente escanear as coisas. Então pronto. Agora... A gente tem um óculos, cara. Lâmpada de vapor de sódio. Então... Apareceu um outro negócio aqui. O que era isso aqui? Parecendo um... Aqui, ó. A ferramenta recomendada. Aspirador de mão. Cara, olha que bacana. Já te mostro a ferramenta recomendada. A gente ficou de fazer no finalzinho do último episódio... Um martelo de impacto. Faltava engrenagem. Muita coisinha, cara. Eu descobri depois que eu finalizei o episódio. Tipo... O tal do charrata, né? Charrateira, carrateira, não sei. Isso aqui... Eu descobri que é... Como é que fala? Sucata. Peças... Peça velha. Ferro velho. E eu vi aqui, olha... Pra fazer a engrenagem... A gente... Pra pegar a engrenagem, né? Eu achei que ia encontrar. Não. A gente fabrica. A gente precisa de três sucatas... Pra fabricar uma engrenagem. Vamos lá. Vamos fabricar. Acho que o C aqui aumenta a quantidade, né? Que fabrica. Pronto. Fabricar cinco de uma vez. Não, não. Ah, é aqui, ó. Pronto. Ou acabou, cara, ó. Nem eu vi que ia acabar, mas tá bom. Fabricamos seis engrenagens. Deixa eu ver se já dá pra fabricar o martelo. Ó. Ô, é sacanagem, né, cara? Eu gastei todas as minhas sucatas e agora falta uma sucata. É muita sacanagem um negócio desse. Vocês não acham, não? Do mesmo jeito que pode ser sacanagem, você ainda não ter deixado o seu gostinha. Vamos lá. Deixa o seu gostinha. Eita porra. Alarme pra voltar a trabalhar, mas... Hoje não é dia de trabalhar. Hoje é dia de jogar. Deixa o seu gostinha. Cadê? Ô, você tá passando aí despercebido sem deixar o gostinha, cara. Deixa o gostinha pra gente se aventurar junto... Neste mundo de Pacific Drive, que é um mundo bizarro. Olha, na última vez que a gente passou que não tinha esses breguedés aqui, olha, agora tem. Tem um nível de radiação. Se você chegar perto, olha aqui em cima ali, ó, debaixo da vida. Nível de radiação aumenta e você começa a perder saúde. Bom, beleza. Olha o que eu encontrei aqui, galera. Sucatas. Eu descobri também que, enquanto você entra nos inventários aqui, Tanto da mochila pro container ou do container pro inventário, Se você apertar T, ele passa tudo. Olha lá, tudo. Aí eu vi aqui embaixo, olha. Fechar. Assignar acesso rápido. Transferir. Olha que bacana. Não precisa ficar arrastando, olha. O espaço. Transfere. Equipar. Ordenar. E transferir materiais. Que é transferir tudo. Devagarzinho a gente vai aprendendo as coisas do jogo, hein. Devagarzinho a gente vai aprendendo. Não é de uma hora pra outra. Vamos lá. Construir um martelo de impacto. Eita. O que? Martelo de impacto? Destrua os geradores de plasma para conseguir materiais. Recomendado. Procure materiais e fabrique peças de reposto. Reposição, é? É. Reposto é substituição, né? Peça de substituição. Cara. Pô, eu achei que era um martelo, cara. Tava falando martelo de impacto, não é? Martilho de impacto. Ó, cara. Repara aí, olha. Quando a gente sai, tem uma luzinha lá no fundinho. Ela apaga, olha. Olha lá, olha lá, olha lá. Vocês estão vendo aqui, ó? A luz. O que é isso? Joguei fora. Aqui a luzinha aqui, ó. Olha lá, acesa. Apagou. Eita, porra. Vamos lá. Vamos ver como funciona esse negócio aqui, hein? Ah, ó. Ah. Vixi, Maria. É um martelo. Agora eu entendi. Achei que ele soltou um laser ou algo assim. Não, é um martelo mesmo de impacto. Ele... Toma, pancada. Plasma, plasma. O que é aquela outra coisa que eu peguei ali? Pio de cobre. Pedaços de cristal. Hum. Será que... Aqui também será que quebra? Não. Eita, porra. Será que a gente consegue quebrar isso daqui? Ah, aqui já está quebrado. Aqui também eu acho que não tem. Bacana, bacana. A gente está começando a descobrir novas coisinhas, né? Do jogo. Vamos... Entrar no nosso... Quero. Ah. Fabricar peças de substituição. Deixa eu ver esse negócio de peça de substituição aqui. Kit de primeiros auxílios. Massinha. Porta rudimentada. Eu acho que essas peças de substituição são essas peças aqui, olha. Para-choque, carroceria. Para a gente... Para a gente... Deixa eu ver como é que está as nossas coisas do carro aqui, olha. Está boa. Só lá atrás, olha, que está sem a tampa do porta-mala. Está sem a lataria traseira da roda e a lataria dianteira da roda dianteira, né? Daqui da frente aqui, que a gente viu no primeiro episódio. Vamos embora. Destrua os geradores de plasma para conseguir materiais. Está... Destruir dois? Engraçado, eu destruí só um. Ah não, plasma. Aquele ali eu consegui duas plasma. A gente já sabe o que aquele satanás ali faz, né? Galerinha, eu tomei direitos autorais no vídeo passado, mas não foi um direito autoral pesado. Foi uma coisa leve, mas eu resolvi vir aqui no modo stream, modo seguro stream e ativá-lo. Porque é um porre. Agora a gente pode ligar o radinho aqui, olha. Que toca a musiquinha básica. Musiquinhas legalizadas pelo Detran. Ah, ali eu vou tomar um choque, mas eu vou lá. Agora toca a música ilegalizada, hein? A gente está andando na lei agora. Negócio que vai ficar feio, hein? Correndo aqui. Já carregar o martelo. Ah, desliga a torre. Boa, três, né? Fazendo isso a gente desliga a torre, ó. Desativou ela. Vamos lá. Chegando próximo a gente ativa o martelo. Ai, 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 ai. Boa, garoto. Tomemos um pouquinho de dano, mas deu certo. Quatro plasmas. Vamos por aqui. Da porra da peste. O chão ali subiu. Vocês viram ali? Vamos, vamos. Anomalia. Baliza. Baliza. Baliza é baliza. Baliza é baliza. Não é outra coisa, não. Ah, esse daqui está quebrado. Então, onde é que eu vou arrumar o quinto... A quinta plasma. Agora eu não entendi, não. Essa torre estava funcionando, porra. Torre tesli. Por que? Só aceita, né? Só aceita que aconteceu isso e pronto. As três torres estavam funcionando, cara. Aquela coisa ali, eu não sei como destruí-la. Será que eu deixei passar alguma coisa lá atrás? Vamos dar uma voltinha lá. Agora vai tocar musiquinhas... Ah... Repodem. Musiquinhas que não atrapalham... A nossa jogabilidade. Ó, que música mais linda. Será que eu deixei passar algum... Girador aqui que faltou destruir? Hum... Dentro do carro não toma. Dentro do carro realmente não sente dano... Por chegar nessas áreas... De radiação. É, aqui não tem nada. Vamos seguir viagem, cara. Não tem outra coisa que fazer. É o carro cheio de massa. Aqui, isso aqui que eu falei com vocês, ó. Falta a peça de reposição daqui. Falta a tampa do porta-mala. Ó, para-choque também traseiro. E como é que é o nome disso aqui? É... Carroceria rudimentária, né? Carroceria rudimentária traseira... E a dianteira. Vamos embora. Eu esqueço que tem que... Dar partida. Eita, peça abonicada. Ah, cara. Eu quero... Vamos... Parar aqui rapidinho. Eu quero ver como é que faz aquele negocinho. Aquela serra elétrica. Ah, charrateira. É a charrateira que acho que é aquela serra elétrica. Feita de... Três... Ah... Como é que fala isso aqui? É... Peças velhas, né? Peça... Perro velho e... Seis plásticos. Será que isso aqui quebra? Parece que danificou, hein? Mas não quebra. Eu amassei, mas não quebra. Puta que pariu. Roto a... Hã? Ah, tá. Esse roto aqui é... É quebrado, né? Quebrado, a regular é consertar. E agrietado é trincado. E a regular é consertar. Aí aqui fala que... Pra consertar o quebrado é massinha reparadora. E pra consertar o trincado é materiais de... Cé... Não sei o que lá. Hum... A gente tá começando a entender. Aqui, ó. Aqui vai falar alguma coisa. Fabricação... Tá. Fabricar ferramentas e peças utilizando os recursos e as conseguido em suas viagens pela zona. Pode fabricar coisas no maleiro do seu carro. Sempre... Ah, como é que é? Mestras está de viagem. É. Mesmo se estiver de viagem. Eu acho que é isso. Os objetos mais avançados requerem a mesa de trabalho. Da oficina. Ambas mesas podem melhorar para poder fabricar peças mais avançadas. Hum... Acesso rápido. Ah, isso aqui a gente já sabe, cara. Já estamos quase no meio do jogo e você vem falar de acesso rápido agora? Transmissão da chipa graças à plasma e os repetidores. Tá. Plasma. Um cilindro selado hermeticamente que contém um material muito condutor formado por partículas muito carregadas. Hã? Não abri. Baixo de ninguém. Concepto. Tomar banho. Ah, eu vi um negócio aqui. A baliza. Aqui a baliza. Fragmento de transmissão. Origem desconhecida. 21 de março de 61. Mas isso aqui é conversa do povo, né? Tá. A gente precisa achar peças, cara. Vamos andar mais à frente aí. Vamos embora. Bastante tempo que a gente já está aqui, né? Mas o jogo, se não prestar atenção, se fode, né, cara? Se fode. Isso aqui é volume, né? Setinha. Vai ver. Ah, segurar o V é um atalho. Bora. Música sem direito. Música sem direitos. Autonais. Felicidade do cara. Felicidade do rapaz. É, gas, overlock, camping. Ó, caras. Tem um posto de gasolina aí pra frente. Talvez a gente encontre o que a gente já veio, né? Opa, opa, opa. Passa longe desse cara. Nossa, cara. Olha a música. Eu até baixei o volume do áudio aqui, mas eu vou aumentar o volume do áudio da música. Cadê? Ah, deve estar 100%. Aqui, ó. Rádio. Cara, essa música é linda demais. Puta que pariu. Música sem direitos. Música sem direitos. Pim nous, direction on ça é um atalho. Música sem magical開o Marvino. 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 Marvino não vônia irá em barrando Tバイs aos por centexas exteriores Arvino. Meio de entrar no carro, hein Fia da puta aqui Essa música é linda demais, cara Puta merda, viu Fia da puta aqui Olha o nível de radiação loucão aqui Cara, essa música é linda demais Acho que eu já falei isso umas quatro vezes Uma torre ou uma antena na colina? Querendo averiguar o que tem aqui dentro, mas complicado, cara Esses casos assim, cheios de bagulheira Localiza a estação de rádio, consiga materiais para antena Acho que a música tinha acabado Essa música é linda Puta que pariu Estou parando o carro bem próximo de onde eu preciso ir para poder ouvir ela, cara Torre de Tesslin Tesslin Ai Quase que eu fui para a vala, hein Usar objeto de cura É, eu vou usar Tenho aqui objeto de cura Pronto Ui Você besta Será que é aquilo ali que é a torre do rádio? Preciso encontrar sucata para fazer a carrateira lá Vou chamar de carrateira não, cara Vou chamar de Motosserra Se fuder é motosserra a merda do drag Vamos subir aqui Parece muito ser a colina que ela falou A torre, né Estava numa colina Agora pega aí, ó São copyright Santo copyright Pega aí agora Oxi Vai, filho Fica quieto aí, cara Vamos ver o que é esse aqui Ligar o posto de controle Diário Eu ia ler o diário, hein Beleza Não parece ser isso aqui não, hein Não parece ser isso Porque não dá para fazer nada aqui Mas é bem suspeita essa torre aqui Não é O que vocês acham Agora O som do carro é alto, hein Puta merda Dentro do carro mesmo Não é essa altura toda Baixa o volume Ixi, aqui não escorrega não, filho Onde fica essa tal torre? Será que aqui no mapa mostra? Ah, parece ser aqui, ó Bora Quando a gente faz uma marcação no mapinha aqui Aparece aqui também, ó Vamos lá Ficar de olho nesses carros Porque eu preciso de sucata, né Esse porta-mala aqui está suspeito, hein Vou nem desligar o carro, não Muito suspeito aqui Pode ter coisa aqui dentro Beleza, cruza Vamos ver se a gente já consegue fazer um negocinho aqui Cadê-la Quero fixar ela no acesso rápido Como é que fixa ela no acesso rápido, hein C? Ué Ah, ela não fixa no acesso rápido, não Ela fixa aqui O negócio aí se eu fiz mais de uma Foi Não, aqui, ó Ah, eu estou com dois bagulhão desse aqui Não, pô Eu não estou entendendo mais nada Aqui é dois É de dois Ou é inventário dois Ah, inventário Ah, aqui é o inventário, ó Um, dois Não, um Ainda estou sem entender esse negócio aqui Do inventário Agora sim, ela foi para o três Agora a gente já consegue bagaçar umas portas dessa aqui, ó Para pegar Isso, olha lá, ó Pegar bastante coisa É graças a essas coisas que a gente vai conseguir consertar nosso carro Ó, tem gasolina, mas o nosso Como é que olha a nossa gasolina, hein Talvez seja lá dentro pelo painel do carro É graças a essas peças aqui que a gente vai conseguir consertar nossa perua Prontinho Bastante peças Vamos embora Então você já consegue até criar uma Massinha Caixa de ferramenta Materiais de selamento, ó Coleção de materiais Selando Depressa e correndo Vamos embora Aplicar o produto Soltando Imposto É, realmente Não entendi Nada É isso aqui mesmo É Em três palavras Resumindo Sobre Essa frase aqui, ó Sobre o que eu entendi Essa frase aqui Eu não entendi nada Porta rudimentada Vamos criar uma porta rudimentada Pronto Ah, porta rudimentada é porta Puta, que pariu, velho Mas você vai ser bom Lá na puta merda, moça Ah, dá pra colocar aqui, ó Tá bacana, tá bom Eita Porra, menino Eita Ah, porra Nossa perua Tá ficando mais linda do mundo Isso aqui Ó a catarra Ih, abre e fecha Numa velocidade absurda Você tá morrendo de medo A catarra tava ligada, velho Eu ainda não sei O que que é isso aqui, olha Esse Ah, esse escudo aqui Parece ser a proteção do carro, cara Porque vocês viram Que aumentou ali, olha Ah tá, tô indo pra antena Aí ela foi Balou Ó, posto de gasolina, hein Talvez a gente encontre Bastante coisa aqui E esse pôster aqui Ó, cara Vou descer pra ver Vou puxar só o freio de mão mesmo Rapidão Isso Ó Ó, essas merda Eita, quebrou tudo ali, ó Cara, essas merda Surgindo na frente do carro Vai estragar o carro Imagina Você tá bem andando de boa Tá levando Pode ir com o carro Deixa eu ver aqui Cadê a gasolina aqui Rapidinho Ó, bateria É isso aqui, ó Bateria Combustível Combustível Ainda não sei o que é combustível Aqui Ainda não sei, cara Aqui combustível Aqui Nossa Caralho Vamos embora Vamos embora Vamos seguir viagem Nossa senhora A mãe da cepa Do desenho de combustível Ali Vamos estacionar aqui Pra gente Dar uma analisada Nessa área aqui Desligar o rádio Pra não gastar a bateria Que é aquele laranja Ali Bosta Essas portas Trancadas É uma Foda Não tem como nem quebrar Com isso aqui, não Fica aí inteira Fica Respeita o braço mecânico Filho Vou pegar isso aqui Não Vamos precisar disso aqui Um dia É espaço, cara Eu esqueço Espaço Você transfere itens Que você não tem Aqui ó Espaço Pronto Opa Tem uma coisa aqui no diário Pra ler, hein Diário Alguma coisa aqui De ferramenta Comida enlatada Certos alimentos secos Ou enlatados Podem durar Muito tempo Muito tempo Ah lá Fecha de Condição Solo Aproximada Entendi não Mas esse jogo aqui Parece que a gente Não precisa ficar Se alimentando O foco do jogo É a perua Eita O pé de cabra Tá quebrando, hein Que merda Foi essa aí Vamos ver Se um trem desse Levantar no meu carro Estraga ele, hein Cuidado aí E ó Aqui não tem lugar seguro Pra gente deixar o carro Não tem lugar seguro Cara Eu perguntei Pros desenvolvedores Lá Negócio do PT-BR Falei com esses Seus cor Não falta PT-BR No jogo Os caras me deram Uma resposta Sei lá Crua Entendi Foi porra nenhuma Da resposta Que eles me deram Vamos botar Vamos botar mais gasolina Nos caramba Não entendi nada Da resposta lá Estava contando Estava contando aqui Pra me pagar Vem contando Pra ver se eu não vou Meter o Martelão aí Martelete E quebrar tudo Contando lá Você vai pagar Tanto Oba Fita adesiva Desbloqueou Mais uma coisa Pra gente olhar Tá Tá bom Refrigerando Até ele Cenário bonito Cenário lindo Beleza Cara Fita Fitinha Fitinha Agomada Fitinha Adesiva Tudo que você quiser É o carro Da fita Passando Na sua rua Nossa Essa porta aqui Tá boa Pena que não dá Pra desmanchar Então vamos quebrar Deixa eu ver o que mais O que dá pra gente Pagaçar Nesse carro Aqui ó Queria desmanchar Dá pra desmanchar Pô esse negócio Que é muito bom Isso aqui é vida Cara Tem que ter isso Quebrou faz outro Mas tem que ter Vai pra isso Corta Para choque Que não quebra não Que merda foi essa Parecendo uma nave Espacial passando Aqui Diabo de barulho Mais grotesco Cara Eu tô no medo Disso Brotar debaixo Do carro E subir A perua Nossa Eu tô precisando Consertar ela A cara Isso aqui não Isso aqui da outra vez Eu fiquei Bagaçando 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 E não aconteceu nada Vamos ver o que dá Pra gente fazer Aqui na perua Vamos ver o que dá Pra gente Melhorar Nossa peruazinha Aqui Pisa Porta rudimentada Carroceria rudimentada Para choque rudimentário É o para choque Traseiro Roda Farol Motor Motor O que é isso aqui Ah isso é Bastante ingrediente Que falta né Então vamos fazer Para choque Não Carroceria rudimentária Pronto Pra gente Colocares Aqui ó Prontinho Vamos E a massinha Cara Já Já vem com a massinha Como é que é Precisa passar a massinha Deixa eu ver aqui Se dá pra fazer a massinha Massinha reparadora Substância química Cristal Vidro Plástico E Sucata Prontinho Massinha reparadora É um para choque Recém Recém consertar Recém fabricado Não precisa passar massinha Não Para choque Recém feito Não precisa passar massinha Não Essa massinha parece Que Acabou A massinha conserta Cara Vocês viram ali Que aumentou Aumentou a durabilidade Do material Do item né Vamos embora Galãozão De gasolina Cheio Vamos rodar o mundo Siga bem Caminhoneiro Cuidado 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 Olha Bastante carro Para a gente Retornar com a vida Deles Vixi Caminhãozão Aqui menino Deixa só o freio De mão Mesmo Reboque Que vai Isso aqui Vamos embora Vamos embora Qualquer coisa Depois Offline Eu fico Pegando esses recursos Quebrando os carros Dizem que eu não ia Ficar fazendo Muita coisa Offline Mas Acho que não tem jeito Algumas coisinhas A gente precisa fazer Offline Aí você vai acelerar O que sabe Esse jogo Vai demorar Eu não vou jogar ele Com pressa Overlock E camp Não vou jogar Com pressa Eu quero averiguar Bastante os locais A série Desse jogo Vai ser bem Extensa Bem longa Passar aqui Sem bater Nossa perua Bota o radinho Não estamos falando Nada Ó Aumenta 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 Mas que bate Mas que bate A música A música não tem direitos Música sem direitos Autorais Galera O que é A música sem direitos Rádio transmissor. Ó, roubei o rádio transmissor, cara. Enclagens? Tomar banho desse espanhol, viu, cara? Não precisa de um barato para encarar. Não se preocupe, você está bem pequeno em frente sobre como funciona. Você vai sair daqui de breve. Então, não há razão de aprender mais sobre tecnologia de limpa que você precisa saber. Tá, use o mapa do dispositivo ARC para localizar e conduzir... ...algun lugar... ...ao lugar do... ...anclagem. Ah, isso aqui não precisa ficar na mão assim. Dá para guardar aqui, não? Dá para guardar. Tem bastante coisa no carango, hein? Não, pera aí, rapidinho. Então, para a gente construir mais coisas aqui, eu acho que eu preciso de agora de um... Ah, agora falta plástico, hein? Vamos dar mais uma olhada aqui. Área restrita. Uma pequena prova... ...diário. Ei, Arpi, eu... Olha, eu continuo pensando... ...ela maneira que você está ajudando o nosso amigo aqui agora... Parece... ...positivamente útil. Ah... Parece que eu... ...você está procurando mudar uma luta ou algo? O que eu quero olhar é um whisky de 12 anos. E a torre desta caixa é... ...queira. Mas não é o jeito de tomar uma detoura para correr apenas um pequeno, pequeno... ...fim? Não acho que o pior é que já foi o meu tempo. Por favor... ...eu pensei que você seria como... ...viver-se com a sua mão direita... ...e pôr um double com a sua esquerda. Ou... ...eu não entendi, mas... ...tempo atrás. O que eu estou entendendo é... ...que você não vai parar o diabo até eu testar essa remédia. Sim. Tudo bem. Deixe escravar a minha frequência. O que? Espera. É sério? Espera. É sério? Francis? Ah... Sim? Como você não colocou ele para os bonis até agora? Hahahaha! 80 anos de idade e só conseguiu comprar por dia. Você é uma legenda. Até uma modela. Estou dando-lhe 10 segundos para sair da minha... Ok, 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 ok. Nós acabamos. Ei, driver. Boa sorte lá fora. Ah, e veja os bonis. A-R-A-T-O-Z. Beleza. Ah... Oh, beli... Ah, não é plástico, não. Como é que é o formato do plástico? Do desenho do plástico? Não decorei. Essas blusas... Faz o que com essas blusas, hein? Panos. Parece que ser panos, né? Ah, o plástico é esse aqui, ó. Isso aqui é... Tecido. Ah, é tecido. Tem que descobrir o que fazer. O que dá para fazer com isso. Aqui não tem como entrar, não. Ó. A música lá de novo, hein, galera. Daqui a pouco nós estamos enjoando dela. Segura, peão. Eita, aí segurou mesmo. Ah, mas aqui não é nada, não, porra. É só olhar direito, né? Tá, use o mapa do dispositivo para... A gente vai acabar enjoando essa música. Tanto que ela passa. Depois a gente troca de rádio. Ali, ó. X e Z, troca estação. Esse aqui é 98.5 FM. Hum... Esse aqui são os pontos, cara, ó. Tá, agora... Isso aqui é o quê? Querem voltar à oficina. Seu carro não... Quedará... Indem... Indem... Sei lá que merda é essa. Tá. Porque... É o seguinte. Vamos finalizar o episódio por aqui. Já tá bastante longo, já. Quarenta e oito minutos de gravação. Quarenta e oito minutos de gravação. Com algumas ediçõezinhas, aí vai pra quarenta minutos, né? Eu acho que tá ótimo. Mas é o seguinte. Da última vez que eu saí do jogo assim, sem fazer merda nenhuma... Será que quebrar? Quebra não. A madeira aqui é dura igual... Igual... Igual o tronco. Da última vez que eu saí desse jeito assim, cara... A... Nós... A... Perdi todo o progresso que eu fiz. Vamos tentar voltar até a garagem ali, ó. Voltar pilotando mesmo. Aqui tem a opção de voltar pra garagem, mas... Tá uma frase estranha ali, que eu não entendi merda nenhuma. E eu tô com medo de... Merdar, sabe? Tá ok? Me fuder. Vocês viram que apareceram uma... Uma coisinha laranja nesse monitor preto? Em cima do velocímetro? Apareceu uma coisinha laranja e sumiu. Não faço ideia do que é. A bateria do carro tá descarregando. Onde que a gente... Eita! O que que era esse morro aqui, não? Onde que a gente recarrega? Olha lá, apareceu de novo, ó. Ainda não sei o que 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 é. É pra isso, velho. Nossa, se eu bato esse carro aqui, velho. Eu dou um Alt F4 nesse jogo. Bato esse carro aqui, meu amigo. O negócio vai ficar feio, viu? Olha que bacana isso. Olha a visão do retrovisor, cara. Show de buela. Diga se não é show de buela isso. Uh, olha o capeta aqui, ó. Passei. Passei. Nossa. Eu ouvi essa música até enjoar dela. Até não aguentar nenhum toque dela mais. A música é linda. Ainda não conheço a letra da música, mas vou procurar saber a letra dela. Não conheço a letra dela. Música sim, cara. Eu fico escutando, 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 até aprender a cantar. Mas não ficar... Aprender a cantar. Pesquisar a letra na língua, no idioma, em inglês. Até aprender a falar a música toda, cantar a música toda. É persistente nessas coisas. Será que toda vez nós vamos precisar de ficar fazendo isso? Não, né? Porque chegou que não dá pra fazer porra nenhuma mais, ó. Não dá pra fazer merda nenhuma aqui, ó. Então vamos apertar isso aqui, ó. Abandonar a viagem. Consiga materiais para antena. Necessitas. O ministro. Não tem guardar. Carregar a partida tem, né? Tem salvar aqui? Não tem salvo. Quero se personalizar. Cancelar isso daqui. Eliminar, carregar. Puta que pariu, velho. O que que o merda eu fiz aqui? É, galera. Me fudi todinho aqui, ó. Aqui realmente volta pra garagem, olha. Você volta pra aqui. Mas eu voltei pra aqui quando eu comecei a missão de novo. Mas aí é um besta fera. Eu vou ter que fazer isso tudo de novo offline do jeitinho que a gente fez no vídeo, né? Aí. Perdi tudo. Todo progresso. Foi por água abaixo. Deu descarga. Tá bom. É isso aí, ó. Pelo menos testamos isso aqui, ó. Que agora guarda a partida, né? Filha da puta. Agora você guarda, né? Desgraçado. Vamos embora. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiu até aqui. Daqui a pouco a gente começa o próximo episódio. Um forte abraço pra todos vocês. Tudo de melhor e sempre. Deixa aí nos comentários o que que vocês estão achando deste jogo. Eu tô achando muito massa. Pena que não é PT-BR, mas deixa aí nos comentários. O jogo é promissor. O jogo vai, vai, vai pra frente. Deixa aí nos comentários sua opinião. O que você acha disso. Muito obrigado, galera. Forte abraço pra todos vocês. Tudo de melhor e sempre. Muito obrigado por tudo. Então, valeu. Falou. E até... Até mais.